Vamos para a aula de hoje, vai aí na telinha, eu botei logo a tabela periódica para a gente relembrar. Todo mundo lembra aí dessa tabela periódica, né? Onde nós temos aí os elementos, tá certo? E ela é formada por linhas horizontais e pelas linhas verticais, são as colundas. Pra cá, pra cá, pra cá. As linhas horizontais são chamadas de período, as linhas verticais são chamadas de família, ou colundas, ou grupos, tá certo? Então, as linhas horizontais são os períodos da tabela periódica. As linhas verticais são as famílias, ou os grupos. Lembrando que nós temos sete linhas horizontais, então existem sete períodos, tá? E existem as 18 colunas verticais, que são as 18 famílias da tabela química. Os elementos colocados na família, ele tem em comum as propriedades físicas e químicas semelhantes. E nos períodos, eles são colocados com relação ao número de camada. Por exemplo, o elemento que está no terceiro período, ele tem três camadas, K, L e M. O que está no sexto período, já tem seis camadas. Então, voltando aí pra figurinha da tabela, ó, acompanha aí. Nós temos, então, as linhas horizontais, tá aí? Eu tô passando aí, ó, essa setinha vermelha aí, ó, essas linhas horizontais aqui na horizontal, chamada de período, tá certo? Então, esse elemento que está aqui, ó, no quarto período, manganês, tô passando aqui o cálcio, tá certo? Então, esses períodos, esses elementos que estão aí nesse quarto período, eles vão ter exatamente quatro camadas. Se eu baixar, ó, a setinha vermelha descendo aí, ó, se eu passar pra quinta camada, pra quinto período, ele tem cinco camadas. Se eu passar, se eu descer mais ainda, ó, a luzinha vermelha aí descendo, ó, se eu for aqui pra baixo, ele está no sétimo período, então ele tem sete camadas. Então, no primeiro período, nós temos o hidrogênio e o hélio, tá certo? Que é exatamente aqui, ó, quase não apareceu aí o hidrogênio em algumas TVs, né, no HD saiu normal. Mas, nós temos aqui, ó, nessa primeira linha, na horizontal, só tem esse elemento verdinho aí, o hidrogênio, e a luzinha vermelha tá indo, ó, e só tem o hélio lá do outro lado, tá certo? Então, né, são os dois que têm uma só camada. Então, ó, pra cá, pra cá, pra cá, então são quantas linhas horizontais? Sete. A primeira são os elementos que só possuem uma camada, só tem dois elementos que só possuem uma camada, o hidrogênio e o hélio. Por isso que na primeira linha horizontal, ou seja, no seu período, só tem dois elementos. Aí, descendo, tem duas camadas, no terceiro período tem três camadas e assim sucessivamente, ok? Volta aí pra tabelinha, tá? E nós temos aí a nossa famosa tabela periódica, ok? Vamos agora passar e vamos mostrar esse gráfico, ó. Esse gráfico aí, ele tá falando aí de raio atômico, tá falando de uma propriedade periódica, que é o que nós vamos estudar hoje. Nós já tivemos uma aula sobre tabela periódica, ali foi só pra relembrar. Hoje nós vamos estudar, é, propriedades periódicas. E ó, pra cá, pra cá, pra cá, você viu esse gráfico e o que significa propriedade periódica. A propriedade periódica, porque ela vai até um período, e por exemplo, o raio atômico, ela vai até um período, ela tem um valor. Quando passa pro outro período, ela começa lá de baixo. Quando passa pra um outro período, ela começa lá de baixo. Ou seja, existe a diferença entre propriedade periódica e a periódica. Por exemplo, se você pegar a massa atômica do hidrogênio, é menor que a do hélio, aumenta. Depois você passa pro outro período, vai sempre aumentando. Então ela não se repete de período em período. Então a massa atômica é uma propriedade aperiódica. Acompanha aí, ó, na tela. Então quando o gráfico vem assim, ó, só que não se repete, ó, apareceu aí o primeiro período, tá ali em cima, ó. Primeiro período, a massa tava lá embaixo, o gráfico. Segundo período, ela continuou subindo. Terceiro período, ela continuou subindo. Então quando ela sobe ou desce direto, ela não se repete de período em período. Então esse gráfico aí representa a propriedade aperiódica. E um exemplo dessa propriedade aperiódica tá aí, ó, a massa atômica. Então a massa, ela é sempre crescente, com rara exceção, ela pode igualar algum valor, mas é sempre crescente, então ela não se repete de período em período. Já o raio atômico, olha aqui, ó, ela vai, o primeiro período ele tá aqui, aí vem do lítio ao flúor, tá certo? Aí cresce, aí depois quando passa pro outro período, que é do sódio pra o cloro, ela não continua lá em cima, ela desce e acompanha o período, ó, vai do sódio ao cloro, aí sobe de novo. Aí vem do potássio ao bromo, aí sobe de novo. Então a propriedade periódica, o gráfico de uma propriedade periódica é sempre assim, ó, ela sobe, aí desce, aí se repete, porque ela vai se repetindo de período em período, ela vai voltando. Já a propriedade aperiódica, ela não interessa se passou pra um período ou outro, ela sempre cresce ou sempre desce, ok? Então tá aí um gráfico de uma propriedade aperiódica e tá aqui um gráfico de uma propriedade periódica, porque começa um novo período, ela baixa e sobe de novo. Começa um outro período, ela baixa e sobe de novo. Tá aqui, ó, o primeiro período eu coloquei aqui, ela subiu. O segundo período, ó, ela desce e sobe de novo. O terceiro período, ela desce e sobe de novo. Então é por isso que chama propriedade periódica, que quando ela muda de um período para o outro, ela vai lá pra baixo e acompanha e aumenta de novo e sobe, tá certo? Então vamos ver como é que essas propriedades caem no vestibular e vamos fazer aí um primeiro exercício que eu coloquei aí. De acordo com as propriedades periódicas dos elementos químicos, analise as proposições abaixo. Então vamos repetir. De acordo com as propriedades periódicas dos elementos químicos, analise as proposições abaixo. Primeira, o tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da direita para a esquerda nos períodos e cresce de cima para baixo nos grupos, grupos ou famílias, né? Então é aquele conceito que sempre vem aí essa parte de onde ele cresce, de onde ele diminui. Então vamos repetir aí, como a gente tem que fazer em qualquer exame, em qualquer vestibular, nós vamos reler a questão. Então vamos lá, o item 1. O tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da direita para a esquerda nos períodos e cresce de cima para baixo nos grupos. Ora, vestibulando, deixa eu só passar aqui. Tá aí a tabela química, tá certo? Ela tá aí. Nós sabemos que na família, eu vou, por exemplo, pegar essa família aqui, ó, 2A. 2A. Tá aqui, ó, cheguei aqui na família 2A. Tá vendo aqui, ó, meu pontinho aqui vermelho na família 2A, ok? Então, ó, aqui, ó, se mexendo aqui, ó, pronto. Então tá aí minha família 2A. O que é que acontece? Nessa família 2A, vocês estão vendo aí o berílio, que a gente já deu aula aqui, vocês viram em sala de aula, tô descendo o berílio aí, ó, o magnésio, o cálcio, tá certo? Então vocês estão vendo aí, ó, que esses elementos, eles, à medida que eles vão descendo, eles vão aumentando o número de camadas, porque o berílio tá aqui na segunda linha horizontal, porque ele tem duas camadas. O magnésio ficou aqui na terceira linha horizontal, porque ele tem três camadas. O cálcio ficou aqui na quarta linha horizontal, ou seja, no quarto período, porque ele tem quatro camadas, tá certo? Já o estrôncio, ó, ele tá aqui na quinta linha horizontal, no quinto período, porque ele tem cinco camadas, perdão, tá certo? Então, vestibulando, os elementos que estão aqui, ó, na família, ou seja, na coluna vertical, que a gente chama grupo ou família, eles, à medida que eles vão descendo, vai aumentando o número de camadas. Então, lógico que o cálcio que está aqui, ó, o CA que está aqui no terceiro período, ele vai ser maior, tá certo? Ele vai ser maior, deixa eu só diminuir aqui, pronto, o cálcio que está aqui, ó, ele vai ser maior que o magnésio. Por quê? Porque o magnésio está acima do cálcio, então quem está acima tem uma camada a menos. Já o magnésio vai ser maior que o berílio, porque o berílio está acima do magnésio. Então, os que estão acima são menores. Os que estão abaixo, lógico, são maiores, que vai aumentando o número de camadas, tá certo? Então, os elementos que estão abaixo aumentam o número de camadas, então o raio atômico é maior. Então, na família, o raio atômico cresce de cima para baixo. O elemento que está mais abaixo vai ser maior do que o elemento que está mais acima. Então, voltando lá para a questão, ó, ele diz, o tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce na direita, para a esquerda, nos períodos, e cresce de cima para baixo nas famílias, nos grupos, correto. No grupo, ele cresce de cima para baixo. O que está mais baixo no grupo, na família, é o raio atômico que é maior do que está acima. E no período? No período, vamos voltar aqui para a tabela, ó, no período é o seguinte, está aqui esse período. Quem é maior, por exemplo, é o ferro que está aqui ou é o cálcio que está aqui desse lado? Observe que no período, o cálcio e o ferro, eles têm aí, eles têm o mesmo número de camadas, já que ele está aí, ó, na quarta linha horizontal, então ele tem quatro camadas. Mas o que acontece é que o número atômico do ferro, ele é maior, porque quem está à direita, o ferro está à direita em relação ao cálcio, quem está à direita, ele tem um número atômico maior, porque o número de próton vai crescendo para a direita, está certo? Então, o ferro no seu estado, o seu elemento ferro, ele tem 26 prótons, está certo? Já o cálcio aqui, ó, só tem 20 prótons. Então, o que é que acontece? No período, eles estão no mesmo período que tem o mesmo número de camadas, só que o cálcio, ele tem um número atômico menor. Se tem um número atômico menor, ele vai atrair menos essa camada. Se vai atrair menos essa camada do que o ferro, que tem 26 prótons, vai atrair as camadas, onde estão os elétrons. Então, o ferro, apesar de ter quatro camadas, fica menor do que o cálcio, que também tem quatro camadas, que está no mesmo período, mas fica menor, porque o cálcio tem número de prótons menor, então atrai menos a camada. Se atrai menos a camada, ele fica mais volumoso. Então, no período, o raio atômico cresce para a esquerda, já que todos têm o mesmo número de camada, então ele cresce da direita para a esquerda. Na família, como a gente viu no grupo, não. Cresce de cima para baixo, porque quem está mais abaixo tem mais camada, como eu disse, o cálcio aqui, ele tem quatro camadas, o belírio lá em cima só tem duas camadas. Então, lógico que o cálcio é maior. Se você descer aqui, você vai ter os elementos abaixo, o estrôncio aqui, vai ser maior do que o cálcio, que ele está mais abaixo, tem cinco camadas. Então, na família, no grupo, ou seja, na família ou no grupo, depende como se chama lá, o tamanho do átomo, ele cresce de cima para baixo. E no mesmo período, como o cálcio e o ferro estão no mesmo período, no quarto período, então todos os dois têm quatro camadas, mas o cálcio é maior, então cresce da direita para a esquerda. Por quê? Porque o cálcio tem 20 prótons, enquanto o ferro tem 26, então o ferro vai atrair mais a camada, que tem mais prótons positivos, as camadas são negativas, então ele vai ficar menor do que o cálcio, que vai atrair com menos força. Está certo? Então, voltando à questão, a 1 está correta. O tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da direita para a esquerda, como nós vimos, porque quem está à esquerda, olha para cá, para cá, para cá, então na tabela ela cresce da direita para a esquerda, porque quem está à esquerda tem número atômico menor, então atrai menos a camada, então ele fica maior e cresce de cima para baixo, porque quem está abaixo tem mais camadas. Se tem mais camadas, fica maior do que quem tem menos camadas. Quem está mais abaixo tem mais camadas, fica maior do que quem está em cima, que tem menos camadas. Então, está correto. Só repetindo, vamos voltar à questão, ler para você memorizar. O tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da direita para a esquerda, nos períodos, ou seja, nas linhas horizontais, e cresce de cima para baixo nos grupos. Correto. A 2. O tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da esquerda para a direita, nos períodos, assim como a eletropositividade. Nós acabamos de ver que o raio atômico não cresce da esquerda para a direita, cresce da direita para a esquerda, porque quem está à esquerda, quando você olha a tabela, ele vai ter menos prótons, então a eletrosfera vai ficar mais afastada. O segundo está errado. O terceiro, o iodo apresenta raio atômico menor do que o cloro. Aí eu vou lá na tabela, cadê a tabela? O iodo, o iodo e o cloro. Opa, vamos voltar aqui, o iodo e o cloro. Está certo? Ó, cadê o iodo? Está aqui, ó. O iodo e o cloro. O iodo está aqui embaixo, ele é da família 7A, está certo? Da família 7A. Então, o que é que acontece? O iodo, ó, ele está abaixo do cloro. Está aqui a família 7A, ó. Está certo? Se ele está abaixo do cloro, o que é que vai acontecer, ó? Ó a luzinha vermelha aqui na família 7A. O iodo, o cloro está aqui, o iodo está mais abaixo. Se ele está mais abaixo, ele tem mais camada. Se ele tem mais camada, ele é maior. Porque quem está abaixo é maior do que quem está em cima. Então, como o iodo, ó, lembrando a luzinha aqui, ó, aqui na família 7A. Como o cloro está logo aqui e o iodo está mais abaixo, o i está mais abaixo, então ele vai ser maior. Então, voltando à questão, ele disse que o iodo apresenta raio atômico menor, falso, maior. Ó, porque o iodo está abaixo do cloro, ele tem mais camadas que o cloro. O elemento na tabela que está abaixo, ele é maior do que o que está acima, porque ele tem mais camada. Quarto, o nitrogênio apresenta raio atômico maior que o flu. Voltando aí à tabela, tá? O nitrogênio, ó, eu venho aqui, ó, aqui para cima, está aqui minha luzinha, ó, está vendo aí ela balançando. O nitrogênio, eu sei que é a família 5A, então ele está aqui, ó, o nitrogênio. O flu, ele está aqui na família 7A. Então, como nós vimos, o nitrogênio e o flu, eles estão no mesmo período. Tem o mesmo número de camadas, era para ser do mesmo tamanho. Só que o nitrogênio, o número, por ele vir à esquerda, ó, o número atômico dele é 7. Ele só tem 7 prótons para atrair as camadas, enquanto o flu tem 9. Então, como o flu tem mais prótons, é só olhar aí os dados, ó, o flu está em 9. Como ele tem mais prótons do que o nitrogênio, o flu vai atrair mais as camadas. Por isso que ele fica menor que o nitrogênio. Então, realmente, o nitrogênio é maior do que o flu. Os dois estão aqui no mesmo período, ou seja, tem o mesmo número de camadas, só que o nitrogênio tem menos prótons para atrair a camada do que o flu. Como o nitrogênio só tem 7 prótons, ele vai atrair menos as camadas, elas vão ficar mais distantes, então ela fica maior do que o flu. Então, a opção aí está correta, porque ele disse, o nitrogênio apresenta raio atômico maior do que o flu. Correto, porque o número atômico do flu é maior, o número de prótons no núcleo, então atrai mais as camadas e ele fica, o flu fica menor que o nitrogênio. Ok? Então, correto, 1 e 4, letra D. Vai para cá, para cá, para cá. Então, nós estamos falando aqui sobre a parte de raio atômico e eu botei aí na telinha agora, ó, para você memorizar, ó. Acompanha aí, ó, você pode ganhar tempo memorizando essa parte aí das setinhas. Então, ó, no período cresce da direita para a esquerda, a seta está vindo para cá, período, mais uma vez, são linhas horizontais, seis filhos em sala de aula e nós tivemos uma aula aqui só de tabela periódica e o raio atômico na família cresce para baixo, lógico, porque os elementos que estão mais abaixo têm mais camadas, por isso que ele fica maior, ok? Então, naquela questão, ó, o nitrogênio e o flu. O nitrogênio está aqui onde eu estou botando minha bolinha vermelha, ó. O flu está mais à direita aqui onde eu botei agora, ó. Então, se o flu está desse lado e o nitrogênio, ó, a gente acabou de ver, está mais aqui para a esquerda, então, de acordo com o raio atômico, cresce para a esquerda, então o nitrogênio é maior do que o flu. Ok? Para cá, para cá, para cá, beleza? Nós vamos agora para mais uma questão sobre parte hoje de propriedades periódicas de raio atômico, eletronegatividade, energia de ionização. Nós vamos para mais uma questão ainda de raio atômico. Acompanha aí. A dissorção de íons é um dos fenômenos mais importantes na química do solo, pois é o principal atributo que afeta a concentração da maioria dos minerais na solução do solo. Dentro das propriedades fisicoquímicas, como eletronegatividade e polaridade, o tamanho do átomo apresenta influência direto na dissorção dos elementos. Aí ele deu aí, ó, o potássio, o cálcio, o manganês, o ferro e o zinco, tá? Tudo bem. Aí qual é a pergunta? Assinada a alternativa correta em relação à sequência dos elementos descritos. Em relação à sequência dos elementos descritos. Então, ó, potássio, eu sei que é família 1A, nós vamos já ver na tabela, cálcio, família 2A, o magnésio, o ferro e o zinco, está ali no meio da tabela, que eles são metais de transição. Então, se eu olhar aqui na tabela, deixa eu ver onde é que tem uma tabela aqui, voltando aqui, é ao vivo é assim mesmo. Se eu olhar aqui na tabela, ó, onde está o cálcio? O cálcio está aqui, ó, está vendo? O potássio, não sei aí se está saindo aí na TV HD, está, mas foi encurtado um pouquinho, mas está aqui o cálcio, esse ponto vermelho aqui, ó, eu estou mostrando o cálcio, está certo? E do lado dele eu tenho o potássio. Então, ele botou lá potássio, cálcio, aí se eu venho para cá, ó, eu tenho aqui o ferro, ó, e tenho aqui o zinco, está vendo? Então, o ferro e o zinco que eles colocaram lá, ó, voltando lá na questão, ó, o ferro e o zinco estão mais à direita. Então, em relação ao tamanho deles, o zinco é o menor que ferro, e ferro é menor que manganês, e manganês é menor que cálcio. Por quê? Porque voltando aqui à tabela rapidinho, ó, está aqui o cálcio, ó, tá? Está aqui o manganês. O manganês, quem está à direita é sempre menor, né? O ferro é menor que o manganês, ó, o zinco é menor ainda que o ferro. Então, nós acabamos de ver que no período o raio atômico cresce para a esquerda. Então, o cálcio, o potássio que está aqui à esquerda, ó, são os maiores. O ferro, o zinco que estão aqui à direita, já são menores. Então, o zinco, ó, ele é menor que o ferro que está aqui, ó, tá? E ele é menor do que o manganês que está aqui, e o manganês é menor que o cálcio que está à esquerda, e o cálcio é menor que o potássio. Então, voltando aqui, ó, o raio atômico cresce para a esquerda. Então, o cálcio é maior, o potássio é maior que o cálcio, que é maior que o manganês. Então, vamos para as opções. O zinco é o maior elemento descrito na sequência acima? Falso. O zinco é o menor. Porque se a gente voltar lá na tabela, ó, desses elementos que foram colocados, o zinco está aqui do lado direito, ó. O ferro está do lado esquerdo, então ele já é maior que o zinco. O manganês está do lado esquerdo do ferro. Então, o manganês já vai ser maior que o ferro. O cálcio está à esquerda do manganês, então já vai ser maior. Porque nós explicamos que eles têm o mesmo número de camada, mas como o número de próteses é menor do cálcio, então essas camadas ficam mais afastadas. Então, quem está à esquerda é maior. E à esquerda aqui do cálcio, do lado esquerdo, eu tenho o cálcio, o potássio, que é maior que o cálcio, porque está à esquerda, ele tem menos número de próteses para atrair. As mesmas camadas, as camadas ficam maiores. Então, os elementos que estão do lado esquerdo, é sempre maior. Então, ele disse, o zinco é o que tem maior? Não, é o que tem menor, que ele está à direita. O zinco é o menor, depois vem o ferro, depois vem o manganês, depois vem o cálcio. Então, dessa relação que ele deu aí, o zinco é o menor. Aí vem letra D. Os elementos estão ordenados em ordem decrescente de raio atômico. Correto. Porque nós vimos que o cálcio é maior que o manganês, o manganês é maior que o ferro, o ferro é maior que o zinco. Então, eles estão em ordem decrescente de tamanho. Está certo? Então, do jeito que está aqui, o maior de todos é o potássio. O menor vai ser o zinco. Então, eles estão nessa ordem aí, eles estão decrescendo de tamanho. Tá? Então, a resposta é a letra C. Os elementos estão ordenados em ordem decrescente de raio atômico. Vamos para mais uma de raio atômico, aí nós vamos ao nosso intervalo. Tá? Vamos fazer mais essa questão aí, que é muito importante. Quem possui maior raio atômico nas alternativas abaixo? Aí ele pergunta, o sódio ou o sódio Na+, letra B, o cloro ou o cloro menos 1? E letra C, o sódio ou o cloro? Observem, isso já foi questão de vestibular, tá? Que aqui o sódio, e aqui é o sódio mais 1. Quando é mais 1, significa que ele perdeu um elétron. Quando perde elétron, ele fica positivo. Olha para cá, para cá, para cá. O átomo no seu estado neutro, o átomo é formado pelo núcleo, onde estão os prótons, e os elétrons negativos, por convenção, onde estão na eletrosfera. O núcleo é responsável pela massa do átomo. A eletrosfera, onde estão os elétrons, é responsável pelo tamanho do átomo. Mas o que é que acontece? Quando você tem o sódio, ele tem um número de prótons igual ao número de elétrons no seu estado neutro. Quando ele perde um elétron, então ele passa a ter mais positivo. Então ele fica Na+, e a gente chama de cátion. Tá certo? Então, voltando aí a telinha, ele diz, quem é maior? É o Na ou o Na mais 1? Observe que o Na mais 1, ele perdeu um elétron. Para cá, para cá, para cá, o átomo nem perde e nem ganha prótons, não. Porque ele está lá trancafiado, lá no núcleo, tá certo? Ele pode ganhar ou perder elétrons que estão na sua eletrosfera. Ok? Então, ora, se eu tenho o sódio, o Na neutro, e tenho aí o Na+, significa que ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, quem é responsável pelo volume e pelo tamanho do átomo é a quantidade de elétrons na eletrosfera. Se ele perdeu um elétron, ele fica menor. Então, voltando lá à questão, o Na mais vai ser menor do que o Na. Então, sempre que você tiver um elemento neutro e o seu cátion, ou seja, ele positivo, perdendo um elétron, então ele vai diminuir de tamanho. O cátion é sempre menor do que o átomo no estado neutro. Porque se ele é um cátion, ou seja, se ele está positivo, já que ele não pode ganhar prótons, porque os prótons estão trancaviados lá no núcleo, então ele está positivo porque perdeu elétron. Então, se ele perdeu elétron, ele é menor. Então, sempre o cátion, o positivo, é sempre menor do que o seu átomo no estado neutro. Já na letra V, eu tenho o cloro e Cl-1. Para ele ser menos 1, significa que ele ganhou um elétron, porque ele era para ser neutro, número de prótons igual ao número de elétron. Se ele apareceu negativo, é porque ele ganhou um elétron. Então, se ele ganhou um elétron, esse elétron vai para a eletrosfera e um elétron vai empurrar o outro, que tem o mesmo sinal, devido à força eletrostática, vai empurrar. Então, a camada vai aumentar. A perna, a eletrosfera vai aumentar. Então, quando ele ganha um elétron, ele se torna maior, que o átomo no estado neutro. Quando ele ganha um elétron, ele recebe o nome de ânion. Então, o Cl-1 é um ânion, significa que ganhou um elétron. Então, todo ânion é maior do que o seu átomo no estado neutro, porque o Cl aqui, ele tinha um certo tamanho. O Cl-1 entrou um elétron a mais na eletrosfera. Então, essa eletrosfera vai se expandir devido ao novo rearranjo que vai acontecer a força aí empurrando os elétrons. Então, vai para cá, se eu tinha o cloro. Para cá, para cá, para cá. Se eu tinha o cloro e passou a ser cloro menos 1, o cloro menos 1, significa que ganhou um elétron. Quando esse elétron entra na eletrosfera, um vai empurrar o outro, então ele vai como se estivesse dilatado. Então, ele aumenta de tamanho. Então, sempre um negativo, ou seja, o ânion, vai ser maior do que o Cl. Ok? E na letra C, eu tenho quem é maior? O sódio ou o cloro? O Na ou o Cl? Então, na letra A, o maior foi o Na, porque o positivo é sempre menor, porque ele perdeu um elétron, então sua eletrosfera diminui de tamanho. A letra B, o negativo vai ser sempre maior, então, porque ele ganhou um elétron, aumenta a sua eletrosfera, Cl menos vai ser sempre maior, está certo? E aqui, quem vai ser maior? O Na ou o Cl? Eu tenho que voltar lá na tabela, vou ver que o sódio está aqui, vizinho ao magnésio, aí eu peço desculpa, porque se está em HD, a tabela está completa, mas em algumas televisões aí não vai aparecer o Na, mas ele está aqui, vizinho ao magnésio. Está aqui minha luzinha vermelha, eu tenho aqui o magnésio, o Na está aqui, vizinho a ele. E o cloro está na mesma linha horizontal desse lado. O cloro, se você olhar, ele está aqui na família 7A, vou botar a luzinha aqui na família 7A, aí eu tenho o flúo e o cloro, o cloro está logo aqui abaixo, a luzinha está tendo a descer, está vermelha. Então, o cloro e o Na, quem é maior? O Na vai ser maior. Por que o Na vai ser maior? Porque eles estão no mesmo período, todos estão aqui no terceiro período, então tem três camadas, tanto o Na está aqui no terceiro período, como o cloro e o alumínio aqui, todos esses estão no terceiro período, o magnésio, o terceiro período, então eles têm o mesmo número de camadas, mas o sódio vai ser maior, porque ele tem 11, o número de átomos dele é 11, o cloro já é número de átomos 17, então o cloro tem 17 prótons para atrair as três camadas, o sódio só tem 11, então vai atrair menos, elas vão ficar mais espaçadas, então o sódio é maior do que o cloro, porque nós explicamos que ele atrai menos as camadas, apesar do sódio estar, está aqui a primeira linha horizontal, está aqui a segunda linha horizontal, está aqui a terceira linha horizontal, então o sódio e o cloro estão na terceira linha horizontal, junto aqui com o alumínio, então todos eles têm três camadas, era para ser do mesmo tamanho, mas como o sódio só tem 11 prótons para atrair essas três camadas, ele fica mais solto, ele fica maior do que o cloro, que tem 17 prótons, aí atrai mais fortemente essas camadas, aí o cloro fica menor, então o sódio vai ser maior, então a opção, quem vai ser maior, o sódio é maior do que o cloro, porque ele está à esquerda, e era só olhar aqui pelas setinhas, o sódio está aqui do lado esquerdo, o cloro está aqui do lado direito, então a setinha já me diz, que do lado direito está aqui o cloro, por aqui, o sódio está por aqui do lado esquerdo, então do lado esquerdo o raio atômico é maior, beleza?